Fala pessoal, beleza? Eduardo Brás na área, sejam muito bem-vindos ao canal Eu Jogo no Gol. Hoje eu trago mais uma análise de luva pra vocês. E a luva que eu vou mostrar pra vocês hoje é a Adidas Predator Pro Finger Save. Mas antes do vídeo eu queria chamar a atenção pra aquele sorteio da Reusch. Todo mês a gente sorteia uma luva da Reusch no canal. Então é por isso que eu falo pra você se inscrever. Se inscreve, ativa as notificações pra não perder o sorteio, beleza? Ah pessoal, e não esquece de curtir o vídeo, pois é muito importante, tá bom? Ajuda muito o canal. Vamos então mostrar pra vocês aqui o modelo Finger Save. Olha só, vamos começar mostrando aqui a embalagem. Ela vem nessa caixa, já padrão da Adidas. Olha só, aqui está ela. Ela é igualzinha ao modelo Pro, o modelo em corte negativo. Porém ela tem proteções de dedo. E essas proteções são removíveis agora. Anteriormente não eram. Vou mostrar pra vocês um pouquinho da luva, depois eu mostro como é que tira as proteções dela. Vamos começar com o dorso. O dorso dela tem aquele Demon Skin, que são aqueles espinhos em borracha, silicone, uma borracha. Que no caso é a shock zone da luva, né? E nós temos o tecido Prime Knit, que é o tecido top da marca, mesmo tecido utilizado naquelas chuteiras de botinha. Tem também a logo da Adidas, super emborrachada, uma borracha bem grossa. E evidentemente você pode ver que ela não tem cinta. É uma característica desse modelo, não tem cinta, tá? É uma luva strapless. Vamos mostrar a palma pra vocês agora. O látex que ela usa é o látex 2.0, um dos melhores látex do mercado. Um dos melhores látex que eu já usei, tanto em gripe como em durabilidade, são excelentes. E ela vem aqui desse corte negativo, tá? Com a costura interna, tem aqui um tecido, um micro-meche entre os dedos, pra dar mais respiração. Tem um mini whole finger aqui no dedão. Na sua palma também você pode reparar nessas linhas de ergonomia, que serve pra poder fechar melhor as mãos, né? Aqui até parece ser uma divisão de látex, mas não é. É somente pintado. O látex é uma peça única, tá bom? E aproveitando, dá pra dizer que aqui nós temos uma mini palma estendida, né? O látex vem um pouco mais embaixo, até pra ajudar você a fazer uma entrada, né? Uma cama, isso acaba ajudando bastante. Aqui nós temos a etiquetinha de finger save, tá? Que é a característica do modelo, finger save. Agora eu vou mostrar pra vocês como que a gente tira as proteções. Olha só, as proteções são removíveis por dentro da luva e não por fora. Olha, se eu vier aqui no dorso da luva, por dentro, por dentro, tem um buraquinho. As proteções, elas estão grudadas com velcro, né? Pra evitar que elas se movam. Aí assim eu consigo retirar. Eu aconselho você sempre tirar as proteções na hora de lavar. Pois assim você não fica com aquele medo de estragar a proteção enquanto tá lavando. Você acaba lavando a sua luva de maneira mais efetiva. Olha só como é que é a proteção da Adidas. Uma proteção bem diferenciada mesmo, né? Patenteada da Adidas. E é isso. Então, eu já havia mostrado aqui no canal o modelo Ultimate. Que também tem proteções de dedo, né? Porém, como você pode ver, ele é diferente dessa. Eu vou deixar o link aqui em cima pra você assistir a análise do modelo Ultimate. E eu também já havia feito a análise do modelo Hybrid, que é o meu modelo favorito. Também fiz análise e vou deixar aqui em cima. Ah, e eu também já fiz análise do modelo Competition, que tá aqui em cima. O modelo mais popular e com um ótimo custo-benefício. Tá aqui em cima. Agora eu vou calçar a luva, vamos ver como ela fica. Pra evitar que a costura se rompa nessa região, você deve dobrar a sua luva assim. Você dobra ela e você segura no látex e depois coloca a sua mão. Ó. Você não puxa o tecido, você puxa tudo. Você puxa o corpo inteiro da luva de uma vez. Assim você não corre o risco de rasgar a sua luva. Olha só. É uma luva bem robusta. Com as proteções de dedo, né? Ela se tornou uma luva bem robusta. Com baita gripe e uma baita durabilidade. E conforto também. Bem, ó, eu já joguei com o modelo híbride sem a cinta, né? Dessa forma mesmo. E pra mim não fez diferença. Ao menos no jogo que eu fiz. Talvez se tivesse chutes muito fortes, pode ser que eu sentisse alguma diferença. Mas pelo menos pra aquele jogo que eu fiz, foi um jogo de society, de alto nível, eu não senti falta da cinta, tá? Então, eu acredito que vocês também não vão ter problema. Mas se você quer a versão com cinta, você pode pegar a Ultimate ou a Competition. As duas vêm com cinta. Vou fazer um pequeno teste de gripe aqui. Luva sem nenhuma lavagem, tá? Luva nova. E luva que você encontra à venda na nossa loja. Eujogonogol.com.br É o nosso site. Nós temos lá apenas no tamanho 10. Então, se você quiser comprar a sua, corre. Pois no Brasil não tem, tá bom? Você vai encontrar só lá na Eu Jogo no Gol. Beleza? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Em breve eu vou fazer o comparativo de todos os modelos da linha Mutator. Então você não pode perder. Se inscreve no canal e ativa as notificações. E não esquece também de seguir a gente no Instagram. Eu Jogo no Gol. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!